Não me olhe assim, desse jeito Meu bem, ninguém é perfeito Nem tem porquê Amo você Que passou, passou, não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Fala comigo Não faz mistério Falando sério Com você eu vou todo o que der Que vier Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Dê uma chance a mais Eu e você O resto tanto faz O que passou, passou, não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Fala comigo Quebra esse gelo E dar um beijo Com você Eu vou fundo Porque der Eu vou te dar um beijo Eu vou te dar um beijo